Que o sol da manhã te despova Seu vampiro de fogo e espaço temão Mas quem vai nos lutar Se você te despede a mulher Sei que cê me vem de velho Sempre foi de quando namorasse Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha mona lisa, tira minha roupa Me faz assim, me assasina Me pega na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga, faz boca a boca Renova minha nenhuma Vem de grau que hoje é sua menina Mas quem vai nos lutar? Minha mulher, menina Me afoga, faz boca a boca Seu subúlice pauta que Foi Deus que me criou assim E os alofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser Seu santo É que eu te amo e nem te conto Eu te amo e nem te conto Sei que cê me quer também Parem de voa gostosa Posso te dar meu bem? O que cê tá fazendo agora? Tão lindo tão louca Meu grande amigo depois de você Os outros são outro Tá fudido, vamos fazer a mão cantar Você planeja o antigo e brincha na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela boca de João Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.